Tem muitas pessoas que se escondem através daquela frase assim O ruim do malandro é achar que só a mãe dele faz o malandro. Quem já pensa assim nunca foi e nunca vai ser malandro. Porque quem pensa assim normalmente são os enganadores, são as pessoas que te prometem coisas, que se fazem passar por coisas que não são e talvez nunca serão. Eu na minha caminhada espiritual tudo que eu queria muito era o culto ao sagrado. Passei por alguns lugares e alguns lugares foram, vamos colocar assim, alguns pensam e outros foi esclarecedor de como jamais nós devemos ser. O ruim disso tudo é que eu fui enganado, não só eu mas muitos foram enganados e a pessoa não passou pela cabeça dela que nós somos, como que eu posso dizer, nós evoluímos por passar do tempo e nessa evolução nós crescemos e aprendemos. Então mais cedo ou mais tarde nós vamos saber que aquela pedra que você taca na janela dos outros, você tinha que tomar cuidado porque a tua janela também é divina. Paguei um alto preço para chegar em lugar nenhum, perdi muitas coisas para não chegar em lugar nenhum. Fui servo, fui fiel e descobri que a enganação entra onde você menos espera. Mas enfim, cresci e aprendi e fui te falar uma coisa, para um bom mentiroso tem que ter uma boa memória. Inclusive você tem que se lembrar as coisas que você fez, as coisas que você fala, porque muitas coisas aí que você está passando ou vai passar são coisas que você mesmo plantou. Você tentou destruir muita coisa boas e muita gente. É até triste ficar lembrando que você poderia ser uma pessoa extraordinariamente bem, mas o ego, a desumildade, vamos colocar nesse termo, fez com que você olhasse para outros caminhos. Eu nem sei qual caminho é porque esse caminho a gente desconhece. Mas nesse caminhar eu conheci aí já há algum tempo, talvez uma das coisas boas que foi feita pela minha pessoa. Conheci aí o tempo dos Sete Reinos, Márcio, Malak, hoje meu mestre. O que me ensinou a cultuar o sagrado, andar nos caminhos aí de retidão. É fazer o que é certo, não enganar, não usar a magia contra quem não merece o espiritual. Usar a magia para nos proteger e alavancar os nossos negócios. E é nessa caminhada que eu convido você que está aí me assistindo aí agora, que está vendo e sabe ouvindo que está sendo enganado. Tem diversos templos bons, mas procura conhecer lá, dá uma cacada lá, vai conhecer o caráter de onde você está, de quem você está seguindo, para que você não passe adiante uma herança maldita. Mas pode também conhecer o templo dos Sete Reinos, a qual com muito orgulho eu faço parte. Um forte abraço aí para você aí e cuidado com os enganadores. Aquele que critica muito o outro, muitas vezes está falando dele mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.